E aí, Lúcio, como é que tá? Bem, vem cá. Tu tem aqueles forros de cama que tu tinha? Tenho. Entra aqui. Cuja. Ô, Lúcio, eu tenho. Tá aqui. Deixa eu pegar aqui, batoqueiro. Agora só tô tendo uma. Ô, Dalva, tu soube que o filho de Nidinha morreu. Morreu. Apenicite, minha filha. Foi. Deu uma penicite. Tá difícil. Foi pro hospital. A mãe ficou louca atrás desses vereadores, desses políticos. Ninguém ajudou a resolver em nada. Não ajuda não. Assim eu vi o Bernadette contando, viu? E aí, quando viu, bateu as botas. Tá lá plantado na casa única. A casa de nós todos vai um dia. A outra pegou quatro meses e sete aí. Tu soube, né? O que foi que aconteceu? Disse que foi um problema que deu no estômago, revirando tudo, não sei o quê. Mas esse povo que não se cuide a tomar um chá. Não toma água, não toma nada, só dá isso aí, ó. No tempo, qualquer febrezinha, eu tomava um chá de hortena e resolvia. Hoje o povo só quer clínica, clínica, clínica. E remédio, remédio. Não confio nesse negócio de remédio, não. E o médico é Deus, meu Deus. Eu sou da raizeira, eu pego aqui um, né, mata, eu faço chá. Abre essa porta comigo. Quanto tá? Ó, tá baratinho. Esse daqui eu vou fazer pra tu setenta e nove. Assim tu vai dividir em quantas? Eu vou dividir em três. Porque esse jogo de tapete aqui também tá maravilhoso. Eu sei que tu gosta do tapete. Não tá? Pronto, esse daqui é mais quarenta e cinco. Leva esses daí, eu divido pra tu. Deixa eu te falar. Tu sabe que o Bolsa Família é só dia vinte e sete, né? Tá, mas que tu, eu sei que tu é direitinha. Tu, eu sei que paga. Pode levar, tu não me dá boi de cabeça, não? Vai. Depois eu vim tomar um café, viu? Vai, você vai. Obrigado. Manda um beijo pro menino, viu? Viu. Fica com Deus. Menina. Pode falar. Eu vim procurar a funda de algodão pra fazer um chá pro menino. Tá com a mão de gato lá em casa. Não, algodão vai ter aqui embaixo. Que nem é de ninguém, é de Eliana que plantou. Algodão tem aqui embaixo. Eu sempre pego pra fazer isso. Pois é. Me falaram que o chá de algodão é bom pra prisão de ventre. Eu quero pegar pra você me tá assistindo tudo de casa. É, inflamação. Muito bom, mas eu vou me enxergar ali. Vai. Mas aí, qualquer coisa, tu manda mensagem pra mim. Mas deixa eu te falar, Marco. Senta aqui, que eu quero abrir a porta contigo. Tu tem visto o Lucinéia? Lucinéia? Lucinéia que mora ali na esquina? Eu vendi pra mulher. Ó, Pelé, essa luz de hoje. Eu vendi pra essa mulher um tapete, uma capa, até os dias de hoje. Tô acredito que tem isso, né? Nem o marido daquela mulher, nem o marido dela que vem da Roça, que passa aqui todo dia fiel. Nem aquele homem eu tô vendo mais. Não tô acredito que tu vendeu quanto? Eu vendi pra ela. Pra baixo de 145 reais. Só a capa foi 75. Eu vendi. Ali, no mínimo, ela tá passando pela rua de cima, que ali eu conheço. Minha vizinha. Tá. Ali não paga ninguém, ela é veraca toda. Ali pega dinheiro a juros com o povo, foge de casa e tudo. Menina, pode saber quando o marido dela passar por aqui, tu vai por trás. Eu vou. Eu vou esperar ele hoje, já que eu não saio dessa porta. Não saia não. Outra, bota de campana, por baixo. Ela não se respeita não, ela veio aqui, pegou minhas coisas. Me perguntando se eu te amo, ela não se respeita não, daqui é verdade. Mas aí tu fica na campana, só de olho, que tu vai passar pela rua de cima. Quando ela passar por ali, tu vê, tu já pega ela por cima. Eu grito ela, deixa ela comigo. Eu vou atrás minha folha de algodão, viu? Deixa ela comigo, tá aqui embaixo tem. Tá aqui embaixo tem. Ô Zé, pelo amor de Deus, ainda bem que eu te vi. Por onde anda a tua mulher? Tu vendeu ela? A mulher comprou, tem hoje, não muito mais não. A mulher comprou aqui, uma capa comigo e uns tapetes até o dia de hoje. Aquela mulher não se respeita não. Ah, eu não te avisei para tu não vender aquela mulher, rapaz. Aquela mulher não se respeita não. A mulher chegou aqui. Tu vende mais aquela mulher não. Mas ela me falou que o dinheiro dela estava certo do Bolsa Família desse mês. Eu confiei. Que todo mundo está pegando. Ei, sujeita, não tem jeito. Mas eu vou chegar em casa, eu vou conversar com ela. Tu fala com ela, era até isso que eu queria te falar. A mulher me paga, rapaz. A mulher não se respeita não, rapaz. Ô, Dalva. Ô, meu Deus do céu. Tu chegou na hora certa. Ô, mulher, deixa eu te contar. Eu estava aqui no teu nome já. Zé chegou lá agora fazendo o maior barraco. Foi. Diz que tu disse que eu não te pago. Eu falei a ele. Mulher, eu te falei que o dinheiro ia cair dia 28. Só que não caiu. Clonaram meu cartão. Foi. Clonaram meu cartão. Eu estou sem receber, que estão clonando tudo. Tu sabe, né? Passa no jornal. Está clonando tudo. Deixa eu sair do sol. Está clonando tudo. Os cartões do povo. Aí o que acontece? Ficou. Eu já conversei com ele, com o Zé. Aí dia 5. Dia 5. Vai sair o pagamento dele da roça. E aí eu já vou pegar e te pagar tudo. Pronto. É porque tu sumiu no criador. Não, não sumiu não. Porque eu estava criança. Eu estava menino pequeno. Eu estou comendo pequeno. Uma loucura dentro de casa. Comida para o marido. Eu falei com ele assim mesmo para saber. Não foi nem tu sabe que... Uma loucura. Nem que faz essas coisas. E não tem mais uma capa? Não chegou não? Como a gente é amiga. Pera aí que eu vou pegar outra que subiu. Só tem essa filha única. Aí tu bota a conta, ó. Junta tudo, viu? Dia 5. Vamos botar tudo, né? Para o dia 5. Aqui, ó. Só tem essa. Linda, linda, linda. Linda. Uma cor estranha, né? Não. É porque é mais clara essa coisa. Não gostei dessa, não. Hum, é leve. Dá o vaso. Será que vai combinar daqui? Vai, Lúcio. Pode colocar na tua coisa para tu ver. Que aí combina com tudo. É o mesmo material da outra? É o mesmo material. Bom todo. Aí tu sabe, né? Dia 5. Eu vou botar dia 5. Ok. Obrigado, viu? Vai com Deus. Ei, menino. Tudo bom? Cadê tua mãe? Tá em casa, lá. Ei, comadre. Ô, comadre. Pronto, chega aqui. Boa tarde. Como é que tá? Eu não tô bem, não. O que foi agora? Tem três meses. Mas tu acredita que tem três meses que eu não vejo. Eu não vejo ela não. Longe, né? É, não passa mais aqui. É o que, menina? E outra. Vem aqui, cair na ilusão. Vem de mais uma, viu? Tu sabe quando eu não vejo. Descarado, é você que vendeu. Não tem vergonha na cara, não. Tu sabe quando eu não vejo. Você não tem vergonha na cara, não. Ela vem com aquela conversa, a mão, né? Que dia 5, dia 5, dia 5, dia 5. Eu fui ver. E esse dia 5 até hoje que não chega, né? Hoje 24 e nada. Mas aí, ó. Aquela mulher não se respeita. Ou tá com isso. Se ela tá passando pela rua de cima de novo, como eu te falei. Ali eu sei. Ela não se respeita, não. E agora, menino, o que é que eu te falei? Eu sei lá o que eu vou fazer, ó. O homem já vem aqui, os mascaras já vêm na minha porta. Eu tô me escondendo porque eu não tenho dinheiro pra me pagar. Mas é isso que eu tô te falando. Então eu já procurei ela pra tu. Já mandei visitar. Mascaras é minha porta. E eu não sei, rapaz, eu não sei. Eu nunca mais vi tu, mas foi pra Goiânia? Foi, né? Foi fazer o que eu não comecei a ver essa mulher? Foi, rapaz, vai lá. Pelo amor de Deus, paga meu dinheiro. Ele tava abrindo essa porta aqui com ela agora. Teu marido passou, eu falei. Tu falou que era dia 5, é dia 24, essa mulher. Tu não se respeita, o que eu não se respeita é você me encobrando diante de todo mundo. Eu vou dar queixa. Eu vou, isso é contra os direitos humanos, mulher. Você é que a morte me ia vir na minha rua. Eu disse que eu não me deu pra todo mundo ouvir, eu vou dar queixa sim. Eu passei uma vergonha, já disse que eu não ia dar queixa. Viu, eu ia pagar seu dinheiro, mas agora eu não vou pagar, eu vou dar queixa. Me encobrando no meio de povo, rapaz? Me segura, meu. Essa mulher não se respeita, meu. Isso é uma manipulação, rapaz, se você se respeita, a mulher comprou minhas vegas. Eu sei, rapaz, errada toda, ele não paga ninguém mais. Errada é você, que eu falei que você não vendeu nada a ela, rapaz. Mas caixa tudo na minha porta, agora não quer que eu vou fazer. Traga minhas coisas, viu, nega? Eu vou pegar na sua porta, viu? Vou pegar na sua porta. Ela não passa aqui hoje, não, tu não me segura, não. Calma, 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 calma. Oi, Carmen. Deixa eu te falar uma coisa, você vai vir botar teu cabelo hoje? Eu tô com duas telas aqui. R$6,00 cada uma. Tu vai botar? Então tu vem. Tu vem que hora, tá agora? Então tá bom, minha filha, tá bom. Vou te esperar aqui na porta. Ô, perturbação. Eu vou estar cheio de menino aqui na rua. Parece que é festa de cosme ou vai dar bala na rua. O inferno. Semana Santa, tu sabe, né? Então tá bom, minha filha. Quando chegar aqui, tu bate na porta. Viu que eu vou estar lá embaixo, lavando azul, botar tua estrela. Tchau. Aí já é um dinheiro que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar esse dinheiro, fazer a feira. R$6,00, R$6,00. Eita, mas essa tela vai ficar bonita nela, viu? Ô, Marisette! E aí, mulher? Deixa eu te falar uma coisa, ó. Ô, que linda. Deixa eu ver esse cabelo, Rine, de qualidade. Eu tô aqui suruca, mulher. Tá, não tá? Eu passei. Não aguento não ficar sem cabelo, não. Senta aí, mula. Deixa eu pegar uma cadeira pra tu ali, corre. Aí, minha filha. Tô vendo ali aquela rampa daquele carro, tá tudo quebrada pra isso. Tá uma perturbação. Mas eu vou colocar pra cá. Deixa eu te contar uma coisa. Vou sentando já. Vai, senta. Deixa eu soltar aqui, deixa eu ver. Hum, tá um pouco sedoso, né? Eu percebi. Tá um pouco sedoso. Mas é que eu dou um jeito, não se preocupa não, que eu dou. Deixa eu te falar... Não, porque tu também parece que tem com a mão pesada de jegue. Não, eu não tô não. Deixa eu te falar uma coisa. É mais delicadeira, né? Tô passando o cartão, viu? Eu tô passando o cartão, tô passando tudo. Tá certo, viu? Não se preocupa não. Vou separar aqui, eu vou botar só uma telinha. Porque aí, só pra dar uma preenchida, né? Pode colocar as duas, mulher. Não, mulher. Pra que essas duas? Tu com o cabelo bom todo. Precisa não, filha. Ah, que não precisa não. Eu quero beijão, eu quero volume. Eu quero pá, 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 minha filha. Vai ser pá, pá, pá. Não se preocupa não. Aqui não tem bala perdida, mas você vai achar. Não se preocupa não, que é a que você acha. Deixa eu te falar outra coisa. Se eu vou pra festa do cavalo, é? Eu vou, mulher. Ah, arrasou, minha filha. Eu tô sem um real. Bicho. A situação não tá fácil pra mim, viu, filha? Ai, não puxa muito não, que tá doendo. Rapaz! Não, mas aqui é porque tá na raiz. É igual a bota faixa lá, que a filha pega na raiz. Porque já cresce o cabelo, não prejudica muito. Verdade, filha. Aqui tu já vai. Olha pra casa. Não era pra dar uma selagem, não, pra poder dar uma baixada. Não, pra que é selagem. Tu nem gosta de selagem. Tu nunca gostou. Aqui já botei até linha de mega, ó. Ficou todo bom. Ah, aquilo. Não precisa nem manter isso essa semana, viu? Tu já pode ter pra casa. Olha aí no espelho, que coisa linda. Ah, eu gostei, viu? Tu vai pagar como? No Pix, como é? Eu vou te pagar mês que vem, porque esse mês, assim, ainda não... É, né? É, Martela, não, que tu eu confio. Pode ir. Pode ir. Tá sem dinheiro, né? Tô, mulher. Oh, imaginei, assim, ó. Eu ia pagar umas coisas de semana, fiquei pura. Mas mês que vem, já te pago, ó. Viu? O cabelo sedou, vai ser igualzinho, viu? E todo bom esse cabelo, viu? Grande. Mas tu vai, viu? Ó, o balançado gostei, viu? Pegou bonito, viu? Fiquei, deu beza. Ficou lindo, natural. Tô do Índia. Não tô vendo diferença. Mas tu vai, hein? Tá bom. Tu bota essa cadeira que foi, vai. Olha, que perturbação, que moleque picheada. Tem precisão disso. A moleque estava com o dinheiro na mão. Ô, bom dia! Com a moleque com o dinheiro na mão. Agora eu comi as contas pra pagar. Fila atrasada. Eu não vou aguentar isso aqui, não, viu? Aquela picheada com a cabeça fedendo. Se é borré pura. Agora tem a precisão de passar por isso. Não tem, não, Deus. Mas uma hora eu vou vencer. Uma hora eu vou vencer na vida. Joga, não. E aí ninguém mandou uma mensagem nem pra fazer uma unha, um cabelo. Humilhação, viu? Oi, Marisete. Oxe. Foi o quê? Marisete me ligando. A ligação tá ruim. Ah, aquela pique. Oh, meu Deus. Deve ser pra pedir alguma coisa. Oi, Creuza. Ah, foi tu que me ligou. Eu pensei que foi até Marisete que tinha me ligado. Marisete debaixo. Não foi, não. O barulho é esse, moleque. Tá onde? Na porta do bar. Que bar, menina? Oxe. Num bar, não é? Só o cliente desse. Tá com dinheiro. Não tenho dinheiro, não. Quem tá aí, mulher? Não acredito, não. Essa mulher tá aí. Como é a conversa? Não, não acredito, não. Não tem como, não. Aí... Diz que a outra que fez botou mega ré comigo. Tá lá na porta do bar pagando cerveja pra todo mundo. Não se... Ah, o Diane, diz aí, nega, que eu vou descer, vou acabar com tudo. Tu não se mexe, não. Eu vou jogar a cadeira pra cima e o diabo... Tô descendo. Me espera na esquina. Tu não vai tá não pra não dizer que foi tu botou no fuxico. Me fala onde é. Me passa o endereço. Vai que eu tô pesteuada. Eu vou arrancar tela por tela. Tá bom, tô indo. Vamos ali. Olha aí. Foi aquela que tava na galanteira. Viu? Que moleque picha, não pega só minha bolsa. Galanteira arretada. Vai lá. Vai lá. Não tem nada. Não tem precisão, não. Vou dar o dela agora. Naquele dia, eu falei pra tudo. Não falei? Tá louco. Não dá, não dá zero não. Tá, não dá zero não. Oxi. Eu vou pra casa. Eu vou pra casa. Eu não bebei nada. Eu não falei. Eu não bebei um pouquinho só. Tá bebendo demais mesmo. A gente tá bebendo desde quinta-feira passada. É muita cachaça. Dá um pouquinho. Bebe daí. Bebe daí. Não, bota um pouquinho aqui. Não, tu não tá bebendo não. Bota mais um pouquinho. Não, bota mais. Bebe não, bebe. Bota mais, bota mais. Não, bota mais. Não, bota mais. Vai, bota mais. Vamos botar também. Vai, bebe. 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 Olha lá. Vai tá bebendo mesmo. Bebe todo. Não, bicho é doido, dói mesmo. Bebe também, bebe. Bebe, bebe. Bebe, bebe. Bebe, bebe. Bebe, bebe. Bebe, bebe, bebe. Calma, bebe, bebe. Bebe, bebe. Ai, tá bom. Oxi, tá aqui, menino? É. Que tal? Tudo bom, minha linda? Deixa eu te falar uma coisa. Aquele dinheiro que tu tem aí. Ah, já tem. Se eu chegar em casa, eu faço um fixo. Ah, bebe. Eu já recebi essa semana já. Não, não vai não. 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 Deixa eu pentear aí. Agora não tem como. Deixa eu pentear aí pra tu, menina. Eu tô te escando. Não, não vai não. Não, não vai não. Tá todo bagunçado. Deixa a mulher, deixa a mulher negoçar. Ó, que maravilha, mulher. Ai, mulher, não puxa a sua casa. Não, puxar o quê, menino? Eu tô puxando, não. Não, não puxar o quê, menino? Eu tô puxando, não. Que foda, mulher. Você é beca. Você não paga ninguém. Você não paga ninguém. Ela dá o seu, viu, pô? Calma aí, rapaz. Calma aí, rapaz. Calma aí, rapaz. Calma aí, rapaz. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí.